Sinto que há vazado, o beijo não me perdoou Sei que a queda todo o peito ainda não passou Então deixa eu passar, deixa eu ver o olhar Eu entendo, me aceito, combate, peço o erro Hoje eu tô me lidando, me escondo, os seus planos No senso, me podendo, quem vai com o seu bem? Sinto que há vazado, o beijo não me perdoou Vou falar o que eu faço, mas eu vou passar de uma saciedade Vinte, me dão, me saudade, me parar de ver sem o amor Vinte, me sinto, sei que o Senhor Você tem a cor, você perdeu Sinto que há vazado, ador em ti E o Senhor, eu entendo, me aceito, combate E hoje eu quero se não te dou Eu estou aqui com um只是 e uns seus pais Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei Eu sou o rei, sou o rei Eu quero te ouvir Eu sou a mesma coisa Eu sou a mesma coisa Eu não tenho mais saudade Vai para perfeita que eu sou O que a gente tem e seu amor Enqueceu a mão até seu tempo e grito Enquanto a cama é uma rede de iluminação Mas o que a gente tem e seu senador Até o amor E quando a voz não sobe adulta Diz que não tem mais vontade Por que o caralho gay não se sentiu um pouco Enqueceu a mão até seu tempo e grito Enqueceu a mão até seu tempo e grito Só o simples pegador Tá arrependido